O nosso vivo será sempre conduzido pelos seus arquétipos fundamentais, como os que geram, estruturam e dão coesão à sua cultura, a síntese desse complexo. Eles serão como as suas sementes. E também os que através dos tempos sofrerão incessantemente uma reatualização, como geração contínua e sincopada dessas sementes. E será ainda através deles, através do conhecimento desses arquétipos geradores, estruturadores e condutores, que se poderá mais direta e profundamente chegar à alma matricial dessa pátria. Nela, vendo o que mais vivamente a terá ocupado e conduzido durante o seu transcurso terrestre, e o que explicará a sua ação nesse transcurso, como sua história, e ainda, pragmaticamente, o que a poderá e o deverá ocupar e conduzir no presente e futuro. Esse conhecimento, sendo assim, nele mesmo, há um tempo ideal e prátices. Agora e aqui, na pátria portuguesa, urgiria realizar o gesto repetido do alquimista, o que nada descobre de novo, mas tão somente vê de novo, um segredo transmitido numa tradição através dos símbolos. Mas, perante a complexidade imensa, a invastidão e profundidade do segredo a revelar, esta tentativa presente e aqui consignada, será que tão somente um começo de princípio, de um destrinçamento ou de uma reconstituição, e como tal, semelhante àquela apresentação de um vestígio único e separado, como osso de enorme animal fóssil desconhecido, esperando que, posteriormente e iminentemente, outros futuros, purajosos e lúcidos, como sábios covier repetidos, um a um, possam reconstituir esse organismo na sua concultura, como ser enorme vivo. Mas, para que cada homem, num certo espaço e tempo da Terra, e neste, como uma pátria, possa colaborar nessa nova redenção, como assunção, transfiguração sua e do mundo, necessário se torna que, por uma de nós amantes, todos os estados sucessivos e sucessivamente vividos, ultrapassados, sejam conhecidos, esgotados, em todas as suas virtualidades, e, porco e alma, terão de ser, no amor, totalmente assumidos e iluminados pelo Espírito, ou o inferno e a Terra pelo Céu. Até ao seu mais recóndito interior e seus extremos, então, também por essa ignição de radeira, por ele operada, todas as escórias cairão, e corpo e alma, ou inferno e Terra, delas libertadas, puras, possuirão a sua vera natureza, primeira, gloriosa. Assim, se assumirá, ultrapassando-as pela união da complementaridade, para além da oposição aparente, noite e dia, corpo e alma, vigília e sonho, Terra e Céu, mundo visível e invisível, morte e vida. Assumindo aí o homem, a sua vera posição biológica no cosmos, como seu ponto de manifestação. E, então, também, para transcender-se e servir, ele fará transcender todas as suas possibilidades latentes, todas as suas forças inclusas, escondidas e não usadas em si, depois da sua idade primeva, paradisíaca. E de si, um novo homem, de novo o primevo, de si desconhecido e não suspeitado até agora, depois dessa idade, surgirá. E de novo realizados serão os grandes e os pequenos mistérios do Mediterrâneo, como usufruição do paraíso celeste e do paraíso terrestre. Assim, a poesia será de novo o repossuído da linguagem e conhecer da Terra Primeira, e a filosofia, semelhantemente, será o atingir e usufruir desse dom e poder da idade primeira e futura, como usufruir desde já e aqui da morte. Ela será de novo platonicamente a aprendizagem da morte. E o filósofo, como o futuro morto, o grande iniciado. E a mística, a que na sua assunção e união com o céu, mais ou menos fugaz e descontínua, mas fundíssima e indelével na sua trinidade, o homem pode conhecer dessa união, dela trazer e manifestar como regulação do abscónio.